Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Fábio Tome. Obrigado por vocês terem vindo aqui. Eu sou sócio da IKEA, agenciamento. E a gente faz um agenciamento de talentos da internet hoje, né? A gente começou... Lá atrás eu vou contar a história da IKEA, mas a gente começou com um agenciamento de comediantes. Então, o tema da palestra, que é transformar em talento e negócios, é mais ou menos o que a gente faz mesmo. A gente pega o potencial das pessoas que são criadores de conteúdo e a gente faz com que isso se transforme em dinheiro para essas pessoas. E eu venho aqui mostrar para vocês que isso é possível com qualquer criador de conteúdo, desde que, obviamente, se sigam algumas regras e algumas questões. Só para eu saber aqui, quem aqui é criador de conteúdo, youtuber, influenciador, alguma coisa aqui? Você é? O que você faz? Você tem um canal? Ah, legal, legal. Mais alguém aqui? Você também? Voltado para o quê? Ah, legal. Mais alguém aqui? Você? O que você faz? Instagram de? De tudo. Lifestyle. Ah, muito legal. Depois eu quero ver. Bom, muita gente pergunta, né? A gente recebe, assim, uma série de e-mails toda semana, a gente ligando, perguntando, poxa, eu tenho um canal muito legal, eu tenho um Instagram que está bombando, as pessoas interagem comigo, será que eu consigo? Só que eu não consigo transformar isso em dinheiro. Não consigo viver disso. Por que eu não consigo viver disso? Óbvio que não é fácil. Óbvio que a gente, as marcas, a gente tem que entender que as marcas, elas não sabem quem são vocês e elas não sabem nem quem são os grandes, porque elas estão preocupadas em outras coisas, né? Então, às vezes, você chega hoje no departamento de marketing de uma agência de publicidade, chega numa agência de publicidade ou no departamento de marketing e você mostra o maior influenciador do teu cast, o cara nunca ouviu falar na vida dele, né? Porque é outro mundo, são pessoas que não estão conectadas com essas pessoas que estão bombando, né? O meu maior influenciador no casting é o Júlio Cossiello, que tem 16 milhões de inscritos no canal dele, tem muita gente que nunca ouviu falar dele na vida, né? Temos lá o Manual do Mundo, temos lá o Cid, o Nossalvo, tem um monte de gente que é o nosso casting e muita gente não conhece essas pessoas, por maiores que elas sejam, né? Então, deixa eu mudar de mão aqui para facilitar. Eu vou falar um pouco aqui de como a gente surgiu. Então, a gente surgiu em 2008 com 10 agenciados. A gente pegou bem aquela fase do stand-up comedy, quando o stand-up comedy estava começando, ninguém queria agenciar essas pessoas. E a gente viu nessas pessoas que eram criadores de conteúdo também, né? Eram comediantes que criavam suas piadas e o veículo delas era um palco, né? Eles não postavam isso na internet e tal. Mas a gente começou, então, naquela época, para vocês terem uma ideia, a gente começou a trabalhar com o Dani Calabresa, com o Marcelo Adnet, com o Fábio Rabin, que eram pessoas que estavam começando fazendo um show, um bar para 100 pessoas em São Paulo. No primeiro ano, a gente conseguiu fazer com que essas pessoas faturassem... A gente faturou, nesse setor de agenciamento de comediantes, 900 mil reais em um ano. Que não é muito, né? Considerando que a gente tinha... A gente estava tentando viabilizar uma série de coisas e muita coisa não conseguia fechar ainda. Mas, já em 2010, dois anos depois, nosso cast já aumentou para 34 comediantes, porque quando a gente começou a fazer isso, todos os comediantes começaram a vir para a gente que falaram, ah, quero trabalhar com vocês, quero trabalhar com vocês. A gente começou também a negociar esses caras e fazer eventos, fazer campanhas publicitárias. Na época, ainda não tinha... Foi o começo ainda, começamos a vender tweet, essas coisas, mas ainda é muito pouco ainda. E aí, o faturamento anual desse setor já pulou para 2 milhões e 800. Já foi uma coisa bacana. Falei, pô, que legal. Estamos movimentando o dinheiro, estamos fazendo esses caras girar, fazer eventos, fazer publicidade. A gente colocou eles em uma série de campanhas publicitárias. Colocamos eles para fazer filme de cinema e uma série de coisas. Lá no final de 2010, a gente estava produzindo um conteúdo. Aí, a gente começou a produzir uns conteúdos para a internet, para os agenciados, comediantes. E a gente trabalhava com um comediante chamado Diogo Portugal, lá de Curitiba. E o Diogo Portugal quis começar a fazer um projeto na internet chamado Fritada. Fritada. Alguém já viu esse projeto na internet? Fritada? Então. A gente começou a fazer lá no teatro, fritada e tal, não sei o quê. Fritamos lá a Rita Cadillac, a Rogéria Afinada, enfim, uma série de pessoas e fritamos o PC Siqueira. Fritada. Que eu, na época, não sabia quem era o PC Siqueira. Ah, vamos fritar o PC Siqueira. Falei, pô, não sei quem é o PC Siqueira. Ah, o cara da internet está bombando no YouTube. Legal. Frita o PC Siqueira. Só que quando a gente foi conversar com o PC Siqueira, a gente entendeu que o mercado dele já estava bombando, as agências estavam todas em cima dele, querendo fazer uma série de coisas e ele não sabia quanto custava o negócio dele. Ele não sabia por quanto ele podia vender um post no vídeo do canal dele. E ele vendia por mil, dois mil reais, a gente passou a vender por trinta, quarenta mil e a coisa começou a tomar um volume enorme. foi quando a gente passou a agenciar influenciadores em 2011. E em 2012, a gente chegou a um faturamento de 5,9 milhões no ano. Que ainda era, assim, perto do mercado publicitário, é um faturamento pequeno. Se eu for pegar hoje o faturamento de publicidade, o quanto as empresas investem em publicidade em outros veículos, ainda é muito pequeno. Mas, enfim, a gente veio numa crescente e a gente foi entendendo que esse era um mercado possível, viável e a gente fez muita gente ganhar dinheiro. Muita gente mesmo, né? Vamos lá. Aqui. 2016. 2016, a gente mudou. Não, a gente veio mudando. Obviamente, esse é um mercado, no nosso caso de agenciamento, que uma hora entra, uma hora sai, um agenciado, né? É uma coisa assim, uma hora ele tá com a gente, outra ele tá indo com o nosso concorrente. Surgiram vários concorrentes nossos nesse mercado de agenciamento de influenciadores que não tinham. Então, a Kéfera trabalhou com a gente, depois agora foi pro nosso concorrente. O Castanhari trabalhou com a gente, foi pro nosso concorrente. Tem uma série de pessoas, é uma dança de cadeiras aí. Mas, a gente também deixou de trabalhar com comediantes e hoje, no final do ano passado, a gente teve no nosso casting 54 influenciadores, só quatro comediantes. Então, a gente tem a Dani Calabresa, que continua com a gente até hoje. O Robson Nunes, que é um ator da Sky, o Moreno. Marley Cevada, que é uma comediante do SBT. E o quarto, que eu não me lembro qual é. Ah, é o André Sante, também é um comediante. Que também tá fazendo coisas pra internet. Todo o restante do nosso casting é formado por influenciadores. Todo. E aí, a gente chegou no ano passado a um faturamento de 12,8 milhões ao ano. Só com esse setor de influenciadores. E aí, ano passado, não sei se vocês viram essa pesquisa também, que a UPEX fez em parceria com a GFK e a Elstrip. Essa pesquisa foi amplamente divulgada, tem na internet. Se vocês pesquisarem, elas têm vários dados. Eu trouxe algum por cento de dados que tem nessa pesquisa, só pra mostrar pra vocês vocês, alguns dados. Né? É... Que o ano passado, eles chegaram à conclusão que no Brasil, somos não, vocês influenciadores, são em 230 mil, né? E tem nesses percentuais. 31% no Instagram, 31% no Facebook, 20% no Twitter, 16% no YouTube, 60% homens e 40% mulheres. Essa foi a pesquisa que eles fizeram com não sei quantas mil pessoas lá. Eu não me lembro o número, mas enfim, depois eu vou disponibilizar isso, acho que eu vou... Depois eu vou divulgar meu Twitter, eu vou disponibilizar isso no meu Twitter, o link dessa pesquisa pra quem quiser pegar. Alguns dados também importantes, por exemplo, influenciadores com mais de meio milhão produzem duas vezes mais conteúdo. E aquilo lá, 2% dos usuários geram 50% das interações. Isso é muito pouca gente gerando muita coisa, né? Ou seja, dá pra ter muito mais gente gerando conteúdo, né? Isso é um fato, o mercado ainda tá muito incipiente, muito no começo. Só um minutinho, daqui a pouco a gente... Você quer fazer alguma pergunta sobre isso? Eu acho que tem as duas coisas, né? Os algoritmos, obviamente eles vão mudando a toda hora, né? A gente teve uma reunião recentemente lá no Facebook, e no Facebook tem uma série de mitos, né? Porque o Facebook não entrega, o Facebook tem que pagar. Tem uma série de coisas lá que não são verdades. Mas o fato é que toda hora os caras estão mudando aquela ferramenta. Não tem jeito. Ela é de um jeito agora, daqui a 6 meses ela é de outro. Então, a gente, vocês produtores de conteúdo, vocês tem que ficar antenados no que tá acontecendo. E não ficar muito dependendo, ah, mas agora não tá entregando. Vem, faz o teu conteúdo. Faz o teu conteúdo e tenta fazer da melhor forma possível pra tua audiência, entendeu? Agora, se a ferramenta vai entregar ou não, puta, aí não depende da gente, né? Não depende de vocês. Então, infelizmente, tanto o Facebook quanto o Google e o YouTube são duas mega plataformas de venda de mídia. O negócio deles é vender mídia, ponto. Vocês são veículos que trazem audiência pra ver a mídia deles. Então, a página não é sua, o Instagram não é dela, é deles. Eles são os donos, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Então, a gente tem que dançar conforme a música, mas o bom é que são ferramentas que possibilitam vocês a ganhar dinheiro. Então, ok, entendeu? Acho que dá pra trabalhar assim. Eu queria trazer esses dados aqui importantes também sobre a nossa empresa deste ano, pra vocês terem uma ideia de como tá o mercado. E veja, isso é uma fatia do mercado, né? A gente representa, sei lá, 10% desse mercado, ou talvez até menos, mas vai. De janeiro a agosto, a gente apurou um faturamento de R$ 7,5 milhões. Desse faturamento, ele foi gerado por 86 influenciadores, ok? Só que dos 86, só 49 são nossos agenciados. Por que que isso acontece? Porque também a gente, às vezes, vai buscar influenciadores no mercado, porque o cliente, às vezes, ele quer atingir um público específico, e a gente não tem no nosso casting. Ok, então vamos lá, vamos buscar no mercado, e isso é normal, isso todo mundo faz. Então, vamos lá. Dos nossos agenciados, três canais, que são maiores, geraram 19% desse faturamento. Ou seja, três canais faturaram R$ 1.400.000. Ok? Do quarto ao décimo canal dos nossos agenciados, representou 27% desse total, faturaram R$ 2.025.000. E do décimo primeiro ao trigésimo nono, faturaram R$ 2.850.000. E os 37 canais, que não são nossos agenciados, representaram 16% desse faturamento. É bastante coisa. Então, ou seja, o que eu quis trazer com esses números aqui? Primeiro que, assim, é um mercado, por mais que a gente esteja em crise, e estamos numa crise ferrada, o mercado está completamente parado, mas a hora que começar a melhorar, teremos mais dinheiro no mercado. Então, se vocês se prepararem e fizerem o conteúdo direito, e tiverem já preparados para entrar, chegar para a marca olhar para você e falar, olha, que legal esse perfil aqui do Instagram, olha que legal esse canal aqui, vou investir dinheiro aqui. vai chegar o dinheiro até vocês. Se vocês estiverem fazendo um conteúdo legal, se estiverem com um engajamento bom, etc. Ou seja, vocês, produtores de conteúdo, têm que fazer a lição de casa de vocês. É óbvio. Então, assim, e é isso que eu estou falando agora. As marcas, elas querem o público de vocês. É óbvio. Vocês conversam com pessoas, vocês interagem com pessoas, as pessoas dão likes nos seus posts, gostam do que vocês vestem, gostam dos vídeos que vocês fazem, do conteúdo que vocês geram. Então, e a marca, ela quer chegar nessa pessoa, porque essa pessoa não assiste mais TV. Essa pessoa não assiste mais TV aberta. Essa pessoa não compra mais jornal, ela não compra mais revista. Então, como é que faz para chegar nessas pessoas? Tem que ser através da internet, tem que ser através de quem já fala com elas. E vocês já falam com elas. Vocês falam com essas pessoas. Então, a marca, ela falou, opa, vem cá. Quero ser teu amigo, porque eu quero que você fale para a tua audiência que o meu produto é bom. Obviamente, as marcas chegaram numa questão também meio complicada. Por quê? Porque nem todo mundo, nem todo influenciador, quer falar que aquele produto é bom. Porque se ele não gosta daquilo, ele não vai falar que é bom. Entendeu? Por quê? Porque ele não é uma mídia. Ele não vai ser comprado. Ele não vai chegar... A marca falou, não, eu quero te dar aqui 50 mil, para você falar que esse produto é ótimo. Você fala, não, mas se eu testei, é uma porcaria. Não vou falar, não vou enganar minha audiência. E tem muita gente fazendo isso. A gente lá no escritório, a gente fala muito não. Que é triste, é triste falar não para uma campanha de 100 mil reais, dói no coração. Mas a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que resguardar a credibilidade do influenciador. O influenciador, ele tem uma credibilidade. E esse é o maior bem do influenciador. É o maior patrimônio do influenciador. É o quanto a palavra dele nas redes sociais tem valor para a sua audiência. Então, assim, as marcas acabaram... Por isso que hoje, assim, as marcas, elas ficaram meio perdidas. E, poxa, como que eu faço para anunciar? Me dá um media kit. Não, mas espera aí, mas não é mídia. Não tem media kit. Enfim, é uma coisa meio complicada. A gente conseguiu chegar lá em alguns formatos de trabalho interessantes, né? Com os influenciadores e com as marcas. A gente hoje manda o nosso orçamento, ele parece um contrato de uma série de questões que podem e que não podem ser feitas. Porque, realmente, a gente tem que resguardar o influenciador. A gente tem que resguardar o produtor de conteúdo. Porque, depois, o que acontece muito é que as marcas, elas contratam uma coisa, mas, depois, elas querem outra. Elas querem que você dê um monte de coisa a mais que você não tinha falado que você ia dar. E, aí, você começa a brigar com agências, começa a brigar com a marca. É muito difícil, ainda, lidar com esse tipo de coisa. Mas, está sendo possível, as marcas estão entendendo. Está chegando gente nova nas agências de publicidade, pessoas com cabeça nova, que entendem melhor as redes sociais. E já estão começando a entender que o influenciador não é mídia, que ele tem que falar do jeito dele, que ele tem que se expressar da forma que ele costuma se expressar normalmente para a audiência dele e não da forma que a marca quer que ele fale. Então, assim, as coisas estão evoluindo, mas, ainda, está no começo. Né? Bom, isso aqui é isso, né? Por que eu não consigo fazer? Porque, na verdade, é difícil, né? Eu fiz a pergunta aqui porque, na verdade, assim, não é fácil mesmo. Não é fácil você conseguir fazer com que o seu conteúdo gere dinheiro, né? Você tem que estar focado, você tem que estar comprometido com o seu conteúdo, você tem que produzir e, muitas vezes, você vai ficar dois anos produzindo conteúdo sem ver um real na sua vida. Infelizmente, é assim. Mas, se o teu conteúdo é bom, vai chegar o momento que essa chave vira. E a gente já viu isso acontecer várias vezes. Várias vezes. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um parênteses aqui de um canal que trabalhou com a gente um ano, chamado Me Poupe. Vocês já viram falar desse canal, Me Poupe? Me Poupe. Me Poupe chegou no nosso escritório no ano passado. Em junho, ela tinha seis mil inscritos. Seis mil. Um canal pequeno, perto dos canais que a gente agenciava. Era pequeno. Mas, quando eu vi o que ela fazia, como ela fazia aquele conteúdo financeiro de ensinar as pessoas a guardar dinheiro, a ganhar mais dinheiro, etc. Aí, eu falei, poxa, isso aqui tem potencial de mercado. Vamos trabalhar juntos. Ok. Legal. Nos primeiros três meses, a gente já fechou um job de 130 mil reais para ela. Assim, de cara. Ela não tinha nem 50 mil inscritos. Em um ano, a gente gerou mais de um milhão de reais em faturamento bruto para ela. Bruto porque, obviamente, tem nota, tem o nosso agenciamento que é 20% e uma série de coisas. Tem custos de produção, né? Mas, o fato é que, em um ano e meio, ou em um ano e pouco, o canal dela pulou de 6 mil inscritos para quase 800 mil inscritos. 800 mil inscritos em um ano. Por quê? Porque ela foi fazendo um conteúdo atrás do outro. Ela realmente fez um trabalho muito bem feito. Muito bem feito. E ela pode fazer isso. Obviamente, ela tinha condições de fazer isso, investir no canal, enfim. Acabou tendo uma rádio de São Paulo, que é a Rádio 89, deu para ela um horário na segunda-feira de manhã, num programa chamado Me Poupe, de uma hora. Então, ela também tirava dúvidas da audiência sobre dúvidas financeiras. Ou seja... Então, uma série de coisas que ela foi fazendo durante esse ano foram trazendo mais e mais gente para o canal dela. Sabe? Então, assim, ela está gigante. Daqui a pouco, ela vai bater um milhão de inscritos. Não foi fácil? Claro que não foi fácil. Trabalhou arduamente, fazendo conteúdo 2, 3 vezes por semana, fazendo parcerias com várias empresas financeiras e uma série de coisas. Mas, ela é um exemplo de que é possível. Por quê? Porque ela conseguiu trabalhar num nicho muito importante, que era um nicho que, na verdade, é um nicho, mas é um nicho amplo. Que é, quem não precisa saber sobre finanças? Quem não precisa saber sobre guardar dinheiro? Quem não precisa saber sobre investir dinheiro? Ou como ganhar mais dinheiro? Ou como sair do cheque especial? Todo mundo. Todo mundo tem problema de dinheiro. Todo mundo tem problema de não saber guardar dinheiro. Todo mundo tem esse problema. Então, ela conseguiu atingir um público, primeiro, um público grande e, segundo, um problema que muita gente tem. Então, aí eu tenho uma dica importante. Quanto mais amplo for o teu conteúdo, quanto mais abrangente você conseguir também alcançar um público maior, maior a chance do teu conteúdo ou dos teus canais terem um crescimento mais rápido. Se você for muito nichado, né? Eu faço vídeo sobre drones na Malásia, óbvio. Eu vou atingir um cara que gosta de drone. Mas, quem gosta de drone aqui? Entendeu? Só eu e mais uns dois aqui. Entendeu? Mas, enfim... Varia, né? Por isso que assim... Ah, por que eu não consigo? Eu não consigo... Depende. A gente precisa analisar o teu conteúdo. A gente recebeu também algumas questões, por exemplo, uma influenciadora... Uma influenciadora não. Uma pretensa influenciadora lá do Nordeste. Ah, eu tenho um Instagram com 3 mil seguidores. Aí, quando você olha o Instagram, tem uma série de coisas lá que não tem nada a ver. Ou seja, dá pra corrigir o Instagram da mulher e dá pra ela ser realmente uma influenciadora. Dá pra ser. Dá pra ser. Mas, ela vai ter que fazer uma lição de casa. A gente vai ter que passar pra ela. Olha, faz isso. Apaga essa foto. Não faz assim. Não faz assado. E dá pra ela ser. Porque ela mora lá em Mossoró. E, em Mossoró, não tem uma equipe igual a ela, pelo que eu entendi. Entendeu? Então, assim... Mas, é um trabalho. Dá um trabalho. Tem que ter foco. Tem que cuidar do conteúdo. Tem que fazer uma série de coisas. Não adianta... Não. Tem trabalho. A gente fala muito, também, nessa questão de fazer conteúdos por rede social. Então, assim... Hoje tem youtuber que faz o YouTube e replica no Facebook e só bota o link no Twitter. E assim vai, né? Então, assim... Poxa, você faz um conteúdo no YouTube, grava outro tipo de vídeo pro Facebook. Não te custa nada. Vai demorar meia hora a mais a sua vida. Mas você vai ter no Facebook um outro tipo de conteúdo e vai atrair um outro tipo de público. Entendeu? Que também, obviamente, você vai fazer um tráfego de uma rede pra outra. Mas é importante você pensar em cada rede como se ela fosse única. Pensar no Instagram como Instagram. Pensar no Facebook como Facebook. Até porque essas redes, principalmente Facebook e Instagram, elas estão investindo bilhões, bilhões de dólares em aperfeiçoamento. E elas vão vir com muita, muita novidade nos próximos meses ou anos. Meses, eu diria, viu? Porque já tem coisa sendo testada aí. Então, assim... Conteúdos de vídeo vão ser monetizados no Facebook. Já estão falando, mas isso é real. Vai acontecer. Então, muitos YouTubers vão começar, opa, agora que vai monetizar, vou postar no Facebook. Pô, então já começa já. Começa a postar já os vídeos do Facebook. Começa já a ter uma estratégia pro Facebook. Agora, eu acho errado pegar o mesmo vídeo do YouTube e postar no Facebook. Postar outra coisa diferente. Faz um making of ou outro tipo de conteúdo. Crie uma série diferente só pro Facebook. Você só tem a ganhar com isso. O criador só tem a ganhar com isso. Até porque o Facebook atinge outro tipo de gente. O YouTube tem um tipo de público, o Facebook tem outro. Então, assim, é importante você trabalhar cada rede social com critério e com planejamento. A gente diz, hoje, muito pros nossos agenciados. Isso aqui é um negócio. Isso aqui é um trabalho. Isso aqui não é mais brincadeira. Era brincadeira, né? Dos caras que faziam vídeo lá em casa, zoado e tal e bombou o vídeo. Ok, legal. Hoje, já dá pra entender que isso aqui é um negócio. Se trabalhar direito, dá dinheiro. E bastante dinheiro. Tem agenciado nosso que ganha 100 mil reais por mês. Mês. Quem ganha 100 mil reais por mês? Daqui desse lugar aqui, garanto que muito poucos. Muito poucos. Até diretor de empresa não ganham isso. Ou seja, o mercado tá louco, né? Porque você tem um cara desse que, às vezes, não fez nem faculdade e tá ganhando 100 pau por mês. Mas, pô, é legal. Por que ele tá ganhando? Porque ele tem talento. Ele tem talento. Ele faz um negócio que ninguém faz. Ou ele faz um negócio tão bem feito que a galera ama o que ele faz. Então, porra, meu. Deixa ele ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro todo mundo. Legal. Vamos lá. O mercado quer. A marca quer dar dinheiro pra esse cara. Porque quando ela bota lá 100 mil reais na mão dele, ele faz um negócio no YouTube dele e o YouTube dele dá 4 milhões de views em dois dias. E a marca fala, putz, que lindo. Saiu barato pra marca dar 100 mil reais na mão desse cara. Porque ela atingiu tanta gente em tão pouco tempo que ela nunca ia conseguir isso com essa verba. Porque pra ela atingir esse tanto de gente em dois dias, ela tinha que anunciar na Globo. E na Globo não ia custar 100 mil. Ia custar 10 milhões pra anunciar na Globo. Entende? Então, é isso. É uma questão de matemática. Matemática. As marcas estão fazendo conta e estão falando, poxa, é legal investir em influenciadores. É barato. Dá resultado. Atinge o público. Agora, em quem que eu vou investir? Quem são os caras? Me fala aí, quem é o cara bom no Instagram? Aí, no nosso caso, a gente tem o AllCast e fala, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui. A gente vai vendendo, vai tentando vender e tal. Só que tem um monte de gente fazendo isso também agora. O mercado tá crescendo. E vai crescer muito mais. Vai crescer muito mais. Então, se vocês são produtores de conteúdo, legal. Meu, entra nesse mercado que vai. Se você tiver aqui gente de agência, obviamente também sabe que já isso tá acontecendo. Os clientes já estão pedindo, ó, cadê minha estratégia de internet? Cadê meus influenciadores? Como é que eu vou além da publicidade da TV? Além da publicidade normal? Cadê a minha ação de internet com os influenciadores que você me prometeu? O cara vai ter que fazer. Ele é obrigado. O cliente tá pressionando ele. Ele quer pegar uma parte daquela verba e falar, ó, isso aqui, quero fazer com influenciadores. E muitas vezes, o cara nem sabe o que é influenciador, o cara lá do marketing da empresa. O que ele sabe? O filho dele assiste o YouTube e só fala de YouTube pra ele. Ele fala, putz meu, essa geração só assiste essa porra. Então, precisamos anunciar aqui. Se eu quiser falar com esse moleque de 12 anos, eu preciso anunciar no YouTube, senão eu não vou chegar nesse cara. Entendeu? Então, o mercado tá realmente bem louco, mas tá muito legal, muito bacana. E passando essa crise que a gente tá vivendo agora no Brasil, e ela vai passar, se Deus quiser, vai voltar a circular mais dinheiro na publicidade. E vai sobrar mais dinheiro pros produtores de conteúdo. Então, vocês têm que estar preparados pra isso. Pra pegar essa grana e falar, ó, dá aqui essa grana que eu vou botar aqui um conteúdo pra você bem legal. Óbvio que assim, o business, ok, 15 minutos. Isso virou um business, né? Então, a gente tem uma série de fatores, né? Então, hoje o cara tem custos. Tem custos pra produzir conteúdo. O cara tem custos pra bem empresa. Às vezes ele tem funcionário. Mas no mundo, que é nosso agenciado, tem 10 funcionários de carteira assinada. Tem aluguel, um estúdio alugado, uma casa lá. Isso tem custo. Paga imposto, né? Cada vez que emite uma nota, paga imposto. Toda vez que a gente vai negociar uma campanha, a gente tem que olhar se a campanha tem adequação com o canal. Se tem uso de imagem do influenciador nas mídias da marca. Isso tem que ser cobrado mais. Então, assim, tem uma série de questões que fazem com que o valor desta campanha vá ser maior ou menor pro influenciador. E pra gente poder vender pro cliente, né? Hoje, certamente, muitos canais, muitas pessoas que produzem pro Instagram, tem concorrentes também, né? Hoje, se isso é um business, você tem concorrentes, pessoas fazendo a mesma coisa que você, né? Então, quem são os seus concorrentes? Quem são os canais que fazem a mesma coisa que você? Quem são as pessoas, os blogueiros fazendo a mesma coisa que você? Enfim, você tem que saber quem são as pessoas que estão concorrendo com você nesse mercado. Porque, no final das contas, a hora que tiver lá dois orçamentos pro cliente analisar, ele vai olhar o teu e vai olhar o teu concorrente pra ver o que vai acontecer. Ou ele vai escolher pelo preço, ou ele vai escolher pela tua relevância, pelo quanto você faz um conteúdo melhor que o teu concorrente. Entendeu? Então, assim, olha o teu concorrente, se ele tiver que fazer uma coisa legal, vai fazer uma coisa melhor que ele. Importante isso. É muito importante. O que mais temos aqui? Isso aqui, por exemplo, a gente bate muito nas questões de orçamento pras marcas, né? Primeiro que se a marca tá querendo, se o produto dela tem a ver com o nicho daquele influenciador, e se tem isso, tem um valor muito maior. Óbvio, né? Então, se o influenciador também tem diferenciais de conteúdo, isso a gente usa pra vender e pra cobrar mais caro. O relatório final da ação é imprescindível de você fazer. E o Hugo... Ó, Francesco! Olha só! Palmas, Francesco! Aqui é o criador da Campus Party, esse homem aqui. Esse é meu amigo, viu? Obrigado. Exclusividade no segmento. As marcas muitas vezes pedem exclusividade no segmento, né? Então, ah, quer exclusividade? Custa mais caro, óbvio. Porque se eu vou me empreender no segmento de banco por seis meses, então se eu fecho com o Itaú, aí o Bradesco bate na minha porta e fala, ó, não posso fazer porque eu tô fechado no contrato, esse contrato com o primeiro tem que ser muito... tem que valer a pena. Tem que valer a pena, né? E, obviamente, né, engajamento. Se o criador tem muito engajamento, se ele tem muita relevância, isso tudo é muito importante na hora de fazer o preço, né? Óbvio que, assim, é muito difícil o influenciador, ele se vender. Então, é sempre importante ele ter alguém pra fazer isso por ele. Ou um agente, que nem agente, né? Agente e agente. Ou uma pessoa, que seja um parente, um amigo, alguém que consiga fazer essa tratativa em nome da pessoa. Fica um pouco mais profissional e menos pessoal, né? Bom, é isso. Estamos com o tempo já esgotado. Essa mensagem realmente é possível mesmo. Funciona. O mercado tá bombando e acho que, assim, quem aqui acreditar que pode realmente... Vou te falar. Vai, vai rolar. Só se o conteúdo for muito ruim, aí não tem jeito, né, gente? Aí é uma questão de fazer uma coisa boa ou não, né? Mas mesmo gente com conteúdo ruim, vou falar pra vocês. Mesmo gente com... Tem e ainda tem... Consegue fazer trabalho, consegue... Porque sempre vai ter um cidadão que vai querer assistir aquela porcaria. Sempre vai ter. Perguntas. Alguém tem perguntas aqui? Boa tarde. Boa tarde. Você falou muito em conteúdo. Inclusive que um conteúdo ruim também pode gerar engajamento. Pode. Enfim. Como saber qualificar esse conteúdo? Como saber se meu conteúdo tá sendo bom ou ruim? Existem ferramentas? Ou vai no feeling mesmo? Olha, é bom perguntar pra uma pessoa sincera. É sempre bom você pedir feedback de pessoas. Não só de amigos, mas de pessoas de mercado, né? Assim que você consiga. Olha, o que você acha disso aqui? O que você acha que eu tô fazendo? Me fala com sinceridade. Pessoas falam. Eu falo. Eu falo, por exemplo. Quando me veem com conteúdo, eu falo se é bom, se eu acho que é bom. Mas veja, o bom é subjetivo também. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. O bom é subjetivo. O que é bom pra mim pode não ser bom pra ele, pode não ser bom pra ela. É diferente. Então assim, por isso que assim, acredita no que você faz. Acredita no que você faz. Faz com amor, com carinho. Faz direitinho. Faz com, sabe, com cuidado que vai funcionar. Vai funcionar. Por mais que algumas pessoas falem, ah, puta, não, isso é legal. Óbvio. Agora é muito tosco alguma coisa assim que, bom, você pergunta pra 10 pessoas nova e fala, puta, tá ruim isso aí, hein? Melhor mudar. Melhor melhorar um pouco, né? Melhora a edição, melhora a foto, melhora o enquadramento, melhora o post, melhora alguma coisa. Mas foto, por exemplo, no Instagram, é foto. A foto tem que ser bonita, né? A foto tem que ser bonita. Enfim, não tem muito o que fugir disso, né? Então, se as pessoas estão gostando das suas fotos, ou dos seus looks de roupa, ou dos lugares que você frequenta, ou que você viaja e tal, legal. Então, cada vez mais vai ter gente querendo te seguir pra ver os seus conteúdos. Entendeu? Então, não tem muito o que se tolher sobre, ah, será que eu tô fazendo? Não, não faz. Melhor fazer e errar pelo excesso do que não fazer e falar, ah, isso eu não vou fazer. Meu, conheço um monte de gente que fica, ah, isso eu não vou fazer, isso eu não vou fazer. Tô há três anos pra postar um conteúdo, o cara não posta, porque não, ele é muito exigente. Porra, meu, vai cagar, meu. Se eu tivesse postado só três anos atrás, alguém já tinha falado, ah, isso não é legal, aí você posta outro, posta outro. Acabou. Sabe? Você vai ter um engajamento, você vai ter gente que vai querer assistir aquilo. Agora, sem ficar com essa sua autocensura, não, ah, isso não é bom, isso eu não sei se é legal. Ah, meu, você não vai sair do lugar. Não vai sair do lugar. Então, posta. Erra. Erra. Errou. Fez um... Fez lá uma playlist no canal, no YouTube. Fez dez vídeos. Não rolou. Não deu certo. Manda a playlist. Esquece aquela, passa pra outra. Simples. No YouTube tem muito disso. Então, os caras vão abrindo playlist lá toda hora, cada uma de um jeito. Legal, porque você vai testando. A internet ainda é um ambiente de tentativa e erro. Ainda é. E ainda vai ser por muito tempo. Vai ser ainda. Então, não tem jeito. Acredita no teu conteúdo e posta, meu. Seja que Deus quiser. O pessoal vai curtir, meu. Sério. E quando saber, quando continuar sozinho, quando procurar uma agência e qual é o investimento mínimo que eu tenho que ter se eu for pensar em procurar uma ajuda profissional? O investimento sempre é pra você, pros teus conteúdos, né? Nunca você não vai ter que pagar por uma agência. Olha, o momento de você procurar uma ajuda de um profissional é quando as marcas já estão começando a te procurar pra fazer coisas. Normalmente, elas começam querendo fazer permuta. Ah, eu te dou roupa, eu posso, eu me posso, eu tiro não sei o que. Normalmente, assim. Mas quando começa a vir uma agência de publicidade, alguém já maior, ou uma marca maior, aí já fala, opa, peraí. É melhor alguém negociar por mim. Porque você não vai saber negociar com uma agência de publicidade. Por mais que você seja, sabe, você manje do mercado, mas é importante que alguém faça isso por você, que já conheça esse mercado. Entendeu? Porque senão, você corre o risco ou de cobrar caro demais, né? Porque você fala, opa, marca tal, vou mandar bala. Aí não fecha. Ou cobrar barato demais e aí os caras fecham um monte de coisas e ficam escravas daquela marca dá um tempão, porque você cobrou barato demais, entendeu? Cinco minutos. Próxima pergunta. Meu amigo ali. Muito bom. De modo geral, eu sei que depende muito da campanha, mas de modo geral, o que você acha que é mais vantagem para uma marca em relação ao investimento e retorno? Os micro influenciadores ou os grandes, como você mostrou aí? Eu acho que as marcas, elas tinham que apostar num mix dos dois. Micro influenciadores são bons, porque eles atingem pouca gente, mas pouca gente engajada, né? Então, tem agências em São Paulo que só trabalham com micro influenciadores, né? O problema dessas agências é que elas pagam muito pouco. E aí, isso é uma coisa que eu não concordo, por exemplo. Eu não acho que um cara desse tinha que receber pouco, né? Então, tem agências que pagam 50 reais para o cara fazer um post só porque ele é um micro influenciador e está dentro de um sistema lá da agência. Eu acho isso muito, sabe? Acho explorar demais o micro influenciador, sendo que essa campanha, o cara está fechando por 20 pau, 30 pau para a agência lá, para a marca, entendeu? Então, assim, mas se você consegue ter micro influenciadores, sei lá, pega 50 micro influenciadores e pega mais 10 influenciadores médios ou maiores, você consegue ter uma campanha muito mais sólida, muito mais bacana para a marca, né? Então, as agências tinham que apostar nesse tipo de campanha, juntar os dois, porque você atinge pessoas diferentes, né? O micro influenciador, ele atinge gente legal, bacana, que gosta daquilo que ele faz, daquilo que ele fala, segue ele por algum motivo, entendeu? Então, e às vezes ele influencia, sei lá, 5 mil pessoas, não é muita gente, mas se a gente for pensar, 5 mil pessoas, pô, é metade do que tem aqui dentro, ou talvez o que tem aqui dentro, é bastante gente, né? Então, quando a gente fica falando assim, não, mas o cara só tem 100 mil seguidores, pô, 100 mil, pô, meu, 100 mil é mais que o Maracanã lotado de gente, é muita gente, 100 mil, sabe? Então, perdeu-se um pouco o parâmetro dessas coisas de, porque começou a ter gente com 10 milhões, né? 5 milhões, ah, pô, beleza, 5 milhões, mas, pô, para, né? Vamos voltar pra realidade, 100 mil pessoas é gente pra caceta. Então, pô, vamos provar isso pra marca, que é importante fazer também uma campanha com canais com 100 mil inscritos, com 50 mil inscritos, perfis de Instagram com 15 mil, 20 mil seguidores, é importante, entendeu? Que alguém chamar de micro influenciadores, não sei, na minha opinião não é micro, não é um micro influenciador, ele é um influenciador, ele é um influenciador que, ali naquele momento, ele tá atingindo pouca gente, mas ele vai crescer. Todo influenciador foi um micro influenciador no começo, todo mundo, né? O Júlio Cossiello foi um micro influenciador, o Cid Rulão Salvo foi um micro influenciador, né? Vocês podem ser pequenos agora, mas vão crescer, e daqui a pouco, daqui a dois, Campos Par em Minas Gerais, vão estar aqui dando palestra no palco de como vocês cresceram os seus canais. Isso eu já vi acontecer várias vezes. A Campos Par de São Paulo é a décima primeira agora, eu já participei de sete Campos Par. Já vi gente começar na Campos Par e começar na palestra três anos depois. Então, isso funciona. As pessoas crescem, crescem se dedicarem, se forem firmes e se não desistirem. Porque também já vi gente desistir no meio do caminho. Porque não consegue, né? Porque quando você falou do investimento, às vezes o investimento é que você tem que se manter pra poder ficar fazendo aquele conteúdo, né? E às vezes, putz, você não tem o teu pai que banca, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem filho pra criar, você não consegue manter aquilo. Infelizmente, teve muita gente boa nesse mercado que desistiu de fazer conteúdo. E não deveria ter desistido. Se tivesse uma entidade falando, não, vem cá, vou te acolher aqui, vou te bancar pra você fazer conteúdo. Seria show, seria lindo se tivesse isso. Eu tava pensando numa coisa mais ou menos parecida com isso um tempo atrás com alguns empresários. Isso é uma coisa que tá ainda muito incipiente. Mas é uma coisa que era uma vontade que eu tinha, particularmente falando. De ter um fundo onde a gente pudesse verificar, pô, aquela pessoa tem muito talento. Ela é muito foda. Então, vem cá, vem cá, pessoa. Vem cá. Quanto você precisa? Você precisa de cinco pau por mês? Eu vou te dar cinco pau por mês e você vai só produzir conteúdo. Tem um monte de gente assim. Aqui, tenho certeza que vários, nessa Campus Party, várias pessoas são assim. Entendeu? Mas, infelizmente, o mundo é assim, né? A gente não consegue também acolher todo mundo. Mas, se conseguir persistir, se conseguir fazer conteúdo, se conseguir fazer com que... Eu sempre falo que a criação de conteúdo, você nas redes sociais, é aquele avião pegando, subindo. O avião quando sobe, ele gasta um combustível gigantesco. Mas, quando ele tá lá em cima, ele vai na boa. Ele vai sem gastar muito combustível. Porque, né? Enfim, ele não faz tanta força pra andar lá em cima. Mas, ele faz muita força pra subir. E a vida é assim e o produtor de conteúdo também é assim. Tá? Acho que é isso, então? Encerrou? Encerrou? Gente, então é isso. Obrigado. Obrigado a vocês terem assistido aqui. Se terem perguntas, estou por aqui também, tá? Valeu, obrigado. Obrigado.